Família do Nando, hoje eu vou ensinar pra vocês um licor de coco cremoso Maravilhoso pra você fazer aí pro San João, pra você vender Pra presentear alguém, porque inclusive se você quiser me dar de presente Eu vou amar, vocês vão amar esse licor E a primeira coisa que vamos fazer é liberar o gostinho do coco Aí você vai colocar, deixa eu, tava esquentando aqui, ó Aí você vai colocar no liquidificador um coco médio cortado em pedaços Ou então ralado Ai meu Deus Sem a casca, tá bom? Sem aquela parte marronzinha do coco Aí você vai colocar água morna, aqui tem 400ml Ó, coloca no liquidificador Aí aqui você vai bater por aproximadamente 2 minutos A água quente faz liberar o óleo do coco, vai fazer esse caldinho ficar mais gostoso, tá bom? Esse leite de coco caseiro Aqui bateu bem, você vai peneirar Aí você já peneira naquela panela Ó Ah Nando, porque você vai peneirar Imagina aí você bebendo licor Cheio de bagaça de coco prendendo nessa garganta Ô meu Deus, não vai ser legal não, viu? Aí você passa na peneira Já clica aí no gostei antes que você esqueça E também já se inscreve aí no canal Que aqui tem sempre receitas gostosas pra gente, viu? Receitas novas todos os dias Aqui você passa na peneira e aperta, ó Caso você queira, você pode colocar até naquele... Como é que fala? Na fraldinha limpa E amassa assim que vai sair o caldo Mas aí fica a seu critério E aqui na peneira acaba passando alguns pedacinhos de coco Não tem problema Esse pedacinho vai dar aquele ar de caseiro De coco mesmo Que vai deixar o licor ainda mais gostoso Passou o coco na peneira Aqui no liquidificador tem um pouquinho de bagacinho de coco Mas não tem problema não, tá bom? Só não pode ter muito Aí você volta aqui pro liquidificador E vai esperar ficar em temperatura ambiente Pra gente continuar, tá bom? É o tempo da gente fazer a ganache Sim, vai ter ganache nesse licor Como eu falei, é um licor gostoso e cremoso Aí você vai colocar aí uma tigelinha 150 gramas de chocolate branco picada Que eu estou utilizando chocolate branco nobre Mas dá pra fazer com fracionado também, tá bom? Aí você vai acrescentar 200 gramas de creme de leite Que é uma caixinha de creme de leite Raspando bastante aí a caixinha pra não jogar nada fora E já comenta aí embaixo Qual é o sabor de licor que você mais gosta? Caso você não beba e venda licor Comenta aí qual é o sabor de licor que seus clientes mais amam Ó Aí aqui você vai dar uma misturadinha E vai derreter em banho-maria Ou então no micro-ondas de 10 em 10 segundos Sempre tirando e misturando, tá bom? Aqui eu vou derreter no micro-ondas que é bem mais rápido Aqui ó, derreteu a ganache Você vai reservar aqui E no liquidificador você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite Aquelas caixinhas de 395 gramas Raspando bastante aí o potinho E acrescente também meio vidrinho de leite de coco Ah Nando, a gente não fez um leite de coco caseiro? Sim, mas o leite de coco caseiro ele é bem suave, tá bom? E o leite de coco que você vai utilizar aqui Esse meio vidrinho Cumpre um de qualidade Um que seja bem grosso e consistente Aí aqui agora você vai tampar e vai bater Com o liquidificador girando Você vai acrescentar a ganache Bateu bem Você acrescenta a cachaça ou vodka da sua preferência Aqui tem uma xícara e meia Gente, cachaça a gosto, tá bom? E lembre, se você for dirigir não beba Se você for de menor também não beba, tá bom? Aí aqui você bate mais um pouco Até ficar tudo bem misturado Aqui agora é só colocar na garrafa Aí você coloca com a ajuda de um funil Aqui ó, rendeu uma garrafa E aqui no liquidificador deu 500ml Agora é só você tampar e levar pra geladeira Pra consumir bem geladinho Família do Nando Se você gostou dessa receita de licor cremoso Não esquece de compartilhar Manda nos grupos do WhatsApp pra todo mundo aprender Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Eu espero te encontrar aqui amanhã no próximo episódio Hum... Tá miamiami Tchau!